Oração a Santa Clara, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Santa Clara, que fostes motivo de alegria e orgulho para os vossos pais e irmãs, que soubeste lhe retribuir o amor e a dedicação com que vos cercaram desde o berço. Eu vos consagro, minha família e todos que comigo convivem. Bem-vindes, querida Santa Clara, como são difíceis os tempos em que vivemos, onde o amor e a fidelidade familiar se tornam quase impossíveis. Sei, contudo, que a Deus nada é impossível e que com fé e confiança tudo se alcança. Por isso imploro confiante. Visitai o nosso lar e permanecei conosco, já que sois mais clara que vosso próprio nome. Clareai nossa mente e nosso coração, para que possamos permanecer unidos entre nós e, sobretudo, permanecer fiéis a Deus. Santa Clara de Assis, intercedem por nós e clareai sempre os nossos caminhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.